Fala meus amores, eu sou o Rick Berona e estamos no ar com mais um Sonato de Pujama. Rala, meter! O que que tu botou dentro da minha maluca, pera? Tá nojo. Nega maluca, gol. Ah, eu não sei. Meterraba. Que nojo! Que nojo. Deixa eu pôr de pinta. Isso. Ah! Eu perdi essa. Toma, mano. Abre tudo. Ah! 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 Gente, terminamos a fase do Matheus. Agora é a minha vez. Gente, esse é o primeiro ingrediente da minha rodada. Eu fui muito querido. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês o que que é. Ah, mano, eu fui bem querido. Mano, dá uma agonia, né, querida? Dá, tô perfeitado. Boquinha pra mano. Boquinha de quem quer que é antes. Aqui, vem. É horrível, eu sei. Ah, uma delícia, viado. Até eu gosto. O que que é? Doce de leite. Certo não. Viu? Começou amor? Pode tirar. Bota pra baixo, se eu tô vendo. Vou pescoço, sim. Escolhe o que ele tem a fazer no Rick. Até o Rick tá comendo. Eu também comi outro. Hum, não é legal que a gente ajuda os outros. A gente se ferra, né? Não, é tudo um ingrediente só. Vai ser bem fácil adivinhar. Capaz eu perder real o jogo. O meu tem outra prique que passa junto, tá, mano? Dá pra botar pílula também? Se quiser, tá, mano. Tá? Na rival. A gente tem que desenhar o lado. O lado fica carnudo, a boca desce, entendeu? A gente, ó, contorna aqui a boca, tá vendo, mano? Contorna. Você contorna aqui. Faz uma lecidinha aqui, ó, pra ficar um coraçãozinho na boca. Aí você desce. Desceu. Aí você... Como aqui a dele é bem pequena, o contorno, a gente faz o quê? A gente faz uma boca bem maior, a gente faz embaixo. A gente faz embaixo do contorno. Entendeu? Pra deixar o sorriso mais lindo, bem bonito, bem extravagante. A gente puxa aqui, ó. Abre. Ô! Aí você pinta. Você taca batom. Taca batom. A gente pode chamar também de maquiagem do Coringa, do Batman, sabe? É, mal, mal. Aí você passa, você taca. E pra... Como o seu boy não notou o seu batom, sabe o que você faz? Não, não notou! Pera aí. É, é, é um produto, ó. Não, é a mesma coisa. Ai, da louca. Ai, não acredito, mana. O boy não notou o seu batom? Você taca, grita. Ó, taca. Você taca, grita. Fica babado. Agora ele não nota. Olha isso. Que loucura. Mano, pera aí, tá falado ainda. Não, 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 não. Vamos buscar o meu segundo prato. Imagino. Nós dois na mesma cama. Botou? Amor, esse é o segundo prato. Tá falcando. Mano, é bem gostoso também. Eu adoro. Eu tô com o negócio aqui na iguela ainda. Boquinha do Skincare. Então eu vou botar menos. O que que é isso? Você tá forte, tá subindo. Quer cuspir de novo? Quer te comer, fiado? Eu já comi. Já deve ter comido sim. Quer tomar mais? Não. É picles? Não, errou. É parecido. Não, não é picles. Errou, pode tirar. É monstarda. Nossa, mano, é monstarda que eu não sei. É mostarda. Tá sabendo que é legal. Eu não gostei muito. Gente, existe uma coisa que tem cidades como São Paulo que não tem sol, né? E o Matheus veio essa semana aqui em casa pra gente pegar o quê? Um bronze. A gente vai na praia pegar um bronze. Vocês podem ver que ele tá bem claro, ó. A minha diferença de cor pra ele. Então a gente vai ajudar o Matheus a ficar com o rosto bronzeado. Com um pó que é 19 vezes um pouco mais escuro que ele. Mas vai ficar uma coisa bem tranquila. Vocês podem ver aqui, ó. Ah, mano, é que foquinho. Aqui, ó. Levou só uma. É blush. A gente passa só na onda do blush aqui, ó. Nos dois lados da bucheta. Nossa, não é o meu lado. Parece a Ivete no DVD da Joela, mano. Gente, ó. Isso aqui é a make da Ivete no DVD da Joela. Ela só fez assim, ó. E acabou. Mano, é um pouquinho de skincare. Isso. Só. Mano, tá sensacional. A tua make. Olha ali. Chega perto. Você nunca viu beleza. Toma beleza. Chega aqui pertinho com o rosto pro pessoal. Vê, ó. Abaça a cabeça. Olha só. Olha só. Isso aqui é a Ivete, ó. Isso aqui é estilo. Isso aqui é estilo. Pega estilo. Terceiro ingrediente. Eu quero amor novo. Gente, esse aqui é o terceiro ingrediente. É bem, bem, bem fácil. Mano, essa aqui tu vai acertar de boa. Será? Uhum. Ai, mano, mano. Um pouquinho de skincare cans. Ai, mano. Ai, mano. Banana. Descurei. Acertou. Adoro uma banana. Vai lá pegar o que você vai fazer comigo. Pera aí, gente. Olha, gente. Isso aqui é bom. Olha isso aqui. Esse é o Michael, tá? O Michael usava. O Michael usava. O Michael usava. Eu tô do meu povo. Parece só. Taca. Ai, você dá um... Só uma cladinha pra poder parecer na foto. Ai, o que faz? Mano, isso brilha. Eu tô igual uma palhaça. Ai, não precisa fazer mais nada. Eu vou lá buscar o quarto. Olha isso aqui. Parece só uma palhaça. Deixa eu lá buscar ela. Ela tá linda, mano. Ela tá ferrada. Tá, depois ela come. Quarto ingrediente. Eu tô sendo muito bonzinho, real. Vai acertar também. Ai, mano. Meu Deus, que horrível que a senhora tá com essa macia. Boquinha do skincare caretse. Quero que coma tudo. Ai, tu sabe o que que é? Meu Deus, calma. Ai, ó. Que p***. Por que que eu não... O último tu também vai acertar. Eu perdi o jogo já. Nitidamente. Nossa senhora, olha que eu aparecendo. Meu Deus do céu. Tá muito escuro, né, gente? Falta. Você tá bem apagado, né? Aí tu passa um iluminador. Mano. Passa um iluminador pra poder ficar bem alçado. Tô parecendo uma índia potina agora. Agora você afina o nariz. Ou afinou que é uma coisa. Aí você afina o nariz. Tá vendo? Você tá com o clave. Aí você taca. Aí você pode tacar, você engorda. Vai ficar bem babado. Pra tirar a olheira, né? Pra tirar a olheira, que ela não gola nessa morcego. Matheus, tá bom já? Tá bom? Tô mais. Não, mas eu vou fazer um gatinho aqui. Eu acho que tá bom. Não, o gatinho tem que fazer um miau, porra. Não. Último ingrediente. Gente, pra finalizar, esse aqui é o meu último ingrediente pro Matheus. Um pouquinho de skincare cards, hein? Que f***. Viado. Aqui eu passo com os piscos. Que nojo. Não vai beijar nunca mais, porra. É isso aí. Eu já sei o que é. Eu faço comida com esses nojos. Que bom, porque isso é muito... É águia. É águia. Faz pros picos, faz pros picos. Pera aí, viu? Pera aí, viu? Faz com o meu águia, puta. Ui, que nojo! Não. Engonuta coisa. Engonuta coisa. Engonuta coisa. Engonuta coisa. Vai, termina a minha maquiagem. Tá acabando o tempo do vídeo. Pera, mano. Tá muito moreninha. Tá muito moreninha. Aí você passa assim, ó. Dá um real. Mano. Eu tinha esquecido. Eu fiquei... Eu tinha esquecido, mano. Pera. Vou ter que começar tudo de novo a maquiagem. Tá, tá ótimo. Aí você passa assim, ó. Fica bem RuPaul. É diminuir o queixo, né? É. Bem RuPaulzinho. Tira a barba. Fica bem RuPaul. Aqui não posso passar muito, porque eu passei o... Meu Deus do céu. É, tá bem Babá. Tá bem Babá. Meu Deus do céu. Tá bem, ó. Tá bem dissolvida, viu? Vem cá. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Essa vadia vai ficar no canal um bom tempo. A gente vai fazer vídeo juntas. Olha só. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vai fazer uma foto cada uma pra postar lá nas redes sociais. Esse é o nosso Instagram, pra vocês poderem ver o nosso estado realmente de pertinho. Tá isso aqui, ó. Vem cá mostrar, mano. Chega lá perto. Ah, mano. A gente já fez só três coisas. Matheus ganhou o desafio de hoje. De novo. A gente volta... Cala a boca. Quarta-feira tem mais vídeo. Sábado tem mais vídeo. A partir de dezembro, o Sonato Pujo é uma especial férias de verão, onde vocês vão acompanhar a gente lá no Beto Carreiro World. Não vai parar de ter vídeo. Relaxa. Vai ter vídeo todo normal. Tudo normal, quarta e sábado no canal. Só que vídeos de férias. Beleza? Beijo pra vocês. Siga a gente nas redes sociais. E agora a gente vai tirar essa make belíssima. Mentira. Eu acho que a gente vai pra balada assim. Né? Vamos lá. Você vem no mercado assim. Vamos pro Beto. Vamos pro mercado. A gente vai agora. Tá. Pessoal.